Você sabe o que é E? É, pois é. É, 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 é o quê? Falar que é, é uma letra, todo mundo já sabe. É, é uma letra, é, um. Todo mundo sabe que é, é uma letra, mas eu perguntando o que é, é, mas em outro sentido, de modo que não responda que é, é uma letra. Você está me entendendo, né? É ou não é? É, u, ó, u não, é u é. É, u é também não é, 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 não deixa eu ficar com a cabeça e para as orelhas, não. Então, é, eu vou explicar para você o que é que é, é, daqui a pouco depois dos nossos comerciais, aliás, não tem comercial, não. Tá de fósforo aqui na banca? Quarenta palhas de fósforo, u, é, pronto, já fiz minha propaganda. E então, minha gente? É, você sabe o que que é? É, mas me responda sem dizer que é, é, é. Me responda de uma maneira convincente. Com Vicente? Com alguma coisa assim, né? Mas deixando o Vicente de lado? Então, o que que é, é? Você sabe o que que é, é? É ou não é? Acho que eu não sei explicar o que que é, é. Como é que eu vou explicar o que que é, é? Eu não sei, não sei, não sei se eu sei o que que é, é.